Se você quer tocar o solo de borboletinha em uma corda só, esse vídeo é pra você! Veja no final do vídeo uma coleção de músicas que eu preparei pra você tocar e se divertir bastante! O solinho, então, começa aqui na primeira corda solta. Toca uma vez, depois você toca uma vez na segunda casa, toca uma vez a corda solta e duas vezes aqui na quinta casa. Uma vez a corda solta, casa dois uma vez, uma vez solta e duas vezes aqui na quarta casa. Uma vez a corda solta, duas vezes na segunda casa, duas vezes solta, duas vezes na casa quatro. Uma vez a corda solta, uma vez prende aqui na segunda e toca, uma vez na quarta casa e duas vezes na quinta casa. Então, essa parte vai ficar desse jeito. A segunda parte, então, agora você vai começar a primeira corda solta, uma vez. Prende aqui na segunda casa, toca uma. Uma vez a corda solta e uma vez ali na casa cinco. Depois, uma vez a corda solta, prende na segunda casa e toca uma vez. Uma vez a corda solta e uma vez aqui na casa quatro. Uma vez a corda solta, uma vez na segunda, uma vez de novo corda solta. Duas vezes na casa quatro. Duas vezes corda solta. Agora, você vai prender na segunda casa e tocar duas vezes. Duas vezes na quarta casa. E uma vez, terminando aqui na quinta casa. Lógico que você pode tocar tudo com um dedo só, se você está iniciando no violão, não tem problema. Vai procurando as casinhas e aperta com o dedo indicador. Na mão direita, você pode tocar também com um dedo só o indicador. Agora, eu vou tocar bem lento o solo inteiro. Segunda parte. Se você fosse tocar essa mesma música com os acordes e o ritmo, ficaria assim. Tem que estudar o ritmo e os acordes. Então, para quem está iniciando, fica um pouco difícil. Então, vai praticando bastante aí em uma corda só, para você já ir se animando, para conseguir depois tocar os ritmos e os acordes. Se você é iniciante no violão e gosta de tocar em uma corda só, eu preparei uma coleção com 20 músicas bem fáceis, para você tocar sem precisar ler tablatura nem partitura. Você não precisa ter nenhum conhecimento musical. Você recebe seu e-book e já sai tocando. Toque aonde você estiver. Para saber mais sobre esse e-book, clica no link da descrição e vem tocar comigo. Se inscreva no canal.